E aí, Luiz Carrolhos? Fala, viciados em música! Marcos aqui, Isaac, da Racha. Vamos aí reagir... A polêmica música. O que que é que o Lil Nas X aprontou dessa vez, né cara? Vamos ver aí que o Lil Nas X aprontou com o single J.Cruist. Mas antes, deixa o like aí que ajuda a recomendar o vídeo pra geral aí do YouTube. Brody, se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative se não tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar bugado do nosso conteúdo, cara. React como a gente tá fazendo, review, news toda semana. Temos aqui nossos vlogs, falando de festivais, eventos, premiações e muito mais aí pra vocês, cara. Exatamente. Link na descrição que a gente vai deixar aí o single pra você ouvir, né? Com o clipezão lá, pra você assistir na íntegra. E também as nossas redes sociais, cara, pra você ver lá, né? Quando sai vídeo novo, os stories, tá? A gente tá sempre em contato com vocês lá. Vamos lá, vamos ver como é que ficou esse clipe, o que o Lil Nas X arrumou dessa vez. Cara, vamos ver, vamos ver. Se ele causou com o Monteiro, parece que já vai causar com esse. Exatamente, cara tá de volta. Caraca, várias celebridades. Caraca! Várias referências, né? Tipo, um... É o tênis, o tênis. Jogo no basquete. Quando você gostou dá pra você ter uma foto, ele fosse uma foto, né? Ah, como se tivesse dançando na água, gente. Ah, bom começo. Caraca, ele botou até um vecivo. Descrito e dirigido por ele, maneiro. Cara... Esse... Fica na cabeça, mano. Claro, proposital, isso. Assim, eu achei que, assim, o que eu já tava esperando, que eu achei que ia ser muito mais polêmico, né? Achei que ia ser muito mais pesado. Mas, basicamente, ele pegou a referência de Moisés, né? De Lúvio, e também a crucificação. A batalha lá, né? Que, na verdade, foi um jogo de basquete. É, ele contra o diabo, né? Foi o Xizu. Jesus vencendo o diabo ali, um jogo de basquete, maneiro, né? Muito criativo. Ele no céu ali, jogando a partida de basquete. Não, eu pensei que o diabo tava usando o tênis dele, né? Verdade, é. Porque ele veio lá, com a sua treza. É. Mas, assim, muito criativo o clipe. Criativo, sim. Essa comparação dele, voltar e etc. É, basicamente a letra fala, né? Sobre os gays também, né? Falando que ele vai agitar e tal. Ele fala muito sobre o retorno dele, assim como foi o retorno de Jesus, né? Teve uma representação, né? Também. É, ele fala num trecho que ele fala ali, né? Que ele fala, ah, eu vim pra animar os gays, né? Como se fosse pra comemorar, né? É, como se fosse uma representação. Isso, isso, né? Muito louco. E é polêmico por quê, né? Pela opção sexual dele, vai gerar... Vai gerar, não. Está gerando já muito... É, não só a sexualidade dele, mas também ele se comparar. Isso não pega muito legal com os conservadores, assim. Tipo, não pega muito bem ele se comparar com alguém que é um símbolo religioso. Isso, claro. Então, assim, a galera é conservadora, hein? Vai, vai não, vai estar massacrando ele. Mas falando da música, cara, beatzão pesado, refrão é chiclete. Chiclete demais. Beatzão massa demais. E pelo que a gente está vendo, vai sair da característica dele, né? É, e tem álbum de monteiro, tá? Ele estava falando aqui, o novo começo. Então parece que ele está... Parece que vai ser uma paratona temática. Será? Estou achando que o álbum vai ser nessa pegada, e assim... Igual foi, Bonteiro? É. Estou achando que vai ser uma pegada temática, se pá, uma outra música vai ser referência também a Jesus, ou algum outro personagem bíblico. Talvez. Sei lá, Adão. Não sei. Pode ser, eu não duvido. Eu não duvido dele pegar essas histórias e versículos e fazer, tipo, comparação com as paradas do Zizinho. Não duvido, não duvido. Tá entendendo? Tipo, com os personagens e comparar o que está acontecendo, tipo, criticar, usar para criticar, deve ser muito louco. É. Mas como ele mesmo falou, ele até se pronunciou, né? O pessoal julgando, ele falou, cara, eu não vim para blasfemar e tal, eu vim, ele falou, eu só usei um ícone histórico e fiz a minha versão, só isso. Ele falou, basicamente, o que ele falou, pronunciamento, mas de qualquer forma a galera vai acabar com ele na internet. Já criticam de qualquer forma, né? Já criticaram ele quando ele fez o Monteiro, então agora eu não duvido, não. Mas o que você achou? Cara, falando do conceito da música, cara, o beat ficou insano, pesado, puta grave. Comenta aí o que você achou, não esqueça o like, é muito importante para esse vídeo e claro, se inscreva nesse canal. Fique plugado. Fique plugado, valeu. Muito foda. Não, e o clipe está a produção absurda, como sempre, né? Como sempre, né? Leonardo não brinca em serviço. Clipezão. Pesadão, pesadão.